...sobre a escalada do mundo eliminado do Covid-19 no Brasil. E a resposta do que ele entrou para entrar para a história. O seu reporte é Fernando Rebobarro, acompanhou e agora nos conta como foi. Boa noite, Fernando. Boa noite. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro falou de jornalistas no final da tarde, como você disse, ao ser perguntado sobre o fato do Brasil ter ultrapassado a China e já ter mais de 5 mil mortos pela Covid-19, Bolsonaro deu a seguinte resposta. Logo depois, o presidente perguntou se tinha alguém transmitindo ao vivo. Responderam que sim. Bolsonaro então olhou para as câmeras e disse que se solidariza com as famílias das vítimas. com as famílias que perderam seus dentes que limites, que a grande parte eram pessoas idosas. Mas é a vida. Amanhã é amanhã. Novamente se esquece, se tinha morrido, 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 se tinha morrido. E deixamos alguma história para trás. O que eu mais quero é, a graça de Deus, pegar um Brasil muito melhor do que o Brasil para quem quer me suceder. Mas eu quero falar aqui. Deus, está conosco. Diante das palavras de Jair Bolsonaro, as reações foram imbendiatas. Deputados e senadores demonstraram perplexidade com o que o presidente disse. Ninguém espera por milagres. Mas o que cada brasileiro espera de fato de cada um de nós que tem responsabilidade pública é que haja um comprometimento cada vez maior, um trabalho cada vez mais intenso para diminuir o número de nós e minimizar os efeitos dessa pandemia. É a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Pelo recado, quando o presidente da República está acontecendo a morte de mais de 5 mil brasileiros. Geralmente, uma palavra... Eu gostei desse menino. Rando? Rando? Ele me isolou os impactos da crise e atacou o isolamento social. É uma declaração inaceitável do presidente da República. Não, papai que encasou. Eu ouvi. Nós somos, né, pai? Já vou. Ah, eu tenho a pão do Tarte. Só a fila. Ia pagar o mesmo equinação no avião. Mas ele é responsável, meu pai, mas ele é responsável que eu faço conta pelo país. E já são mais de 5 mil mortos. Vai dar fila? Não, pai de máscara. Você pode ir agora, tira, você pega um plano de cozinha. E a situação não pode ficar. Acorda às 6 horas, amanhã ele vai. Eu já estou focando. Eu vou chamar a porta. Você está fazendo. Você não veio assistir o manifesto. Outros políticos que vão chamar. Sem ideias. A senadora Irina Silva, da rede Sustentabilidade, afirmou. O presidente diz que cita aí para mais de 5 mil mortos, sendo 474 nas últimas 24 horas, ao som de risadas de deboches de seus apoiadores, ou seja, um atestado por morfória e indenície de insanidade, ou é uma prova tremente de rosa de caráter e qualquer prestígio de sensibilidade. O governador do Maranhão, Flávio Dino, no PCdoB, disse pedir a Bolsonaro para realmente governar é pedir um milagre. Não queremos milagres. Queremos apenas ter um par de criar confusão política e de minimizar mortes e tragédias. Ou seja, queremos apenas que ele assuma os seus deveres diante de uma gravíssima pandemia nacional. A deputada federal e ex-líder do governo do Congresso, Joyce Hasselmann, escreveu. E daí, presidente, é muita falta de humanidade e de amor pelos brasileiros. A Associação Municipal e a Indicina também se manifestaram sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Fiquei bastante chocada, porque nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade para garantir assistência, o atendimento aos cidadãos brasileiros e colocando inclusive em risco a vida dos profissionais de saúde. Muitos de nós, hoje, que estamos adoecidos, chegou-se ao número de 5 mil profissionais afastados por conta do povo de 19. É desesperado, presidente da nação, uma postura mais séria de respeito às vítimas da doença e às suas respectivas famílias. O governo precisa ajudar estados e municípios a estruturar a sua rede de saúde, para dar conta e dar assistência a todas as pessoas que precisam. O governo precisa ajudar as famílias mais pobres e as pessoas que estão em situação de emprego informal. Então, tem muito sim para ser feito. Fernando, eu quero voltar algumas horas com você no relógio, porque esse número assustador de morte está republicado no boletim do Ministério da Saúde, sem maiores explicações, só depois de muita repercussão, muito melhor, de auxiliares resolveram se manifestar. Ainda tem, de maneira completamente burocrática, que eles pareciam uma razão de um outro país, em que a situação seria muito menos grave do que a AF no Brasil. Fernando, em uma coletiva preparada às pressas, lá do Ministério da Saúde, o ministro Nelson Taich disse que... O outro deve estar... Ele mesmo lembrou que, na semana passada, tinha dito que o crescimento do número de mortes poderia não ser uma tendência, mas hoje disse que não. E os números mostram que o homem, sim, uma pior. Alguns dias atrás, eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado. Mas, como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso sim, continua restrito aos lugares onde a gente sabe, então, por exemplo, há várias dificuldades, como Manaus, Recife, esses lugares de Janeiro, São Paulo. E a gente está tratando dessa forma. Entendendo ainda que o Brasil tem que ser tratado de uma forma diferente, por diferentes regiões, mas hoje a gente vê nesses lugares onde a crise é maior, como um quadro de pior, e a gente continua acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução. Os jornalistas puderam enviar perguntas por escrito, e uma delas foi sobre quais providências o governo estava tomando para ajudar os estados e os municípios neste momento de agravamento da crise. O secretário-executivo, o general Eduardo Fasileiro, respondeu que estão comprando equipamentos de proteção individual, respiradores, e também enviando profissionais no salão. Renata? Obrigada pela informação, Renata. De Brasília, a gente vem para São Paulo, porque aqui no plano local também houve esse recorde diário no número de mortes, 224 em 24 horas. Já estão com mais de 2 mil no total no Estado. O repórter Roberto Parca reuniu uma série de informações sobre isso e vai conversar com a gente ao vivo agora. Boa noite, Paiva. Eu quero começar conversando com vocês sobre isolamento social, porque é uma preocupação das autoridades, as mortes estão enquanto a adesão ao isolamento vai caindo. Exato, Renata. Boa noite para você. Boa noite a todos. De ontem para hoje, no estado de São Paulo, ocorreram 224 mortes por Covid-19. Já são mais de 2 mil mortes no estado. Os casos confirmados passam de 24 mil. Para as autoridades de saúde, o aumento dos casos e das mortes tem relação direta com a queda no índice de isolamento social, que ontem ficou abaixo de 50%. Não há dúvida que um contato social, isolamento social, distanciamento social menor é que são casos a mais. E casos a mais significa um óbito a mais. Nós estamos trabalhando em alerta amarelo. A taxa de ontem foi de 48%. A mais uma frente, nós descemos abaixo de 50% e isso é muito perigoso e nós temos que reverter esse quadro. Mas há um outro dado, um outro ingrediente para toda essa preocupação, é que em quais casos também há ocupação dos leitos de UTI. Exatamente, Renato. Aqui no estado de São Paulo, a taxa de ocupação dos UTIs está em 61%. Na grande São Paulo, a situação é ainda mais preocupante. A taxa está em 81%. Autoridades de saúde têm um exemplo alcoólico na rede pública e alertam que o sistema está perto do limite. A média de permanência... Cláudio, a borracha está correndo. Borracha! Já tem. No momento de UTI, eu consigo colocar dois pacientes por mês. Então, se vocês olharem o número que eles disponem de hoje, e com essa taxa de ocupação, nós estamos chegando em um número de altamente. Obrigado. Papa, quando a gente pega São Paulo capital, a gente pode monitorar um outro número, que a gente vem prestando muita atenção, que é o de profissionais da saúde infectados. Pois é, Renato, o levantamento da Prefeitura de São Paulo mostra que foram registrados mais de 700 casos de Covid-19 entre os profissionais de saúde, que foram 13 vezes morreram. Uma pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina mostra que mais de 90% dos médicos em atividade no estado de São Paulo não foram submetidos a testes para saber se foram infectados pelo novo coronavírus. A pesquisa foi feita com cerca de 2 mil médicos, nas redes públicas e particulares. 65% de médicos trabalharam em hospitais de tronco-fórdoba e recebem pacientes com Covid-19. Essas imagens do Hospital de Campanha de Incura Tráxia, na Rede de São Paulo, mostram o trabalho dos profissionais que cuidam de pacientes com o novo coronavírus. Eles tentam salvar uma mulher de 62 anos e pertença. Apesar dos esportos, ela morreu com suspeita de Covid-19. E muitos desses profissionais acabam se contaminando também. No fim de semana, o médico Paulo Gonzales, 60 anos, de marueri, que atuou na Rede Pública, morreu. Segundo a família, ele tinha contraído a Covid-19. Morava tanto bem, amava tantas pessoas, gostava tanto do que ele fazia. Desde criança, ele queria ser médico. Ele queria fazer a cura das pessoas. E assim, ele fez por muitos anos. Para dar uma última pergunta sobre um tema que a gente tem batido aqui no canal da Globo, que é o tema da subnotificação. E você tem números nacionais sobre isso para você falar. O levantamento revela que, desde o registro da primeira morte do Covid-19, no país, no dia 16 de março até hoje, houve um aumento de mais de mil por cento no número de mortes por síndrome respiratória grátis. Esse tipo de síndrome pode ser consequência de outros vírus e doenças, mas o aumento no meio de uma pandemia causada de um novo coronavírus não deixa dúvida de acordo com o levantamento. A Covid-19 estaria querendo nomes de outras doenças respiratórias com os atestados de óbito por falta de exames. Outra análise feita pelo epidemiologista do blog do jornalista Erick Murovich, no G1, mostra que aqui em São Paulo, as mortes provocadas pela Covid-19 podem estar 168% acima do número oficial. Ele notou que os registros de mortes naturais iam mantendo números parecidos em janeiro e fevereiro em relação à média dos anos anteriores. Mas, em março deste ano, a cidade tem 1743 mortes naturais a mais, 277 delas confirmadas por 2019 por exames. Para o público, o novo coronavírus está por trás de boa parte das outras mortes a mais na capital. O que está se passando de mortes é o vírus, sim, porque ele não atua só no pulmão. Ele está atuando no coração, está atuando no cérebro, está atuando no rinho. Ele está fazendo mais turbose, está levando os tombos para o cérebro, ele está vegetando no coração, nos rins. É realmente o vírus, muito perigoso, que nós estamos entretenendo. É como a gente percebe a situação, pode ser ainda pior do que parecia, aparentavam os números policiais. Muito obrigada pelas informações dobras, pai. De São Paulo, a gente vai para aquele ponto do Brasil, para o qual a gente está olhando com muita atenção, a semana já. Amazonas, a gente tem noticiado desde a semana passada, que o número de termos em Manaus tricou em relação à média. Desde o dia 22, por exemplo, quando a prefeitura começou a contabilizar, o número de termos em casa foram 783 reputamentos. No entanto, as mortes confirmadas pelo Covid-19, até o momento, são 351 em todo o Estado. É um número bem abaixo dos inteiros, que nos leva para aquele programa que a gente estava discutindo com o pai. E a notificação que a gente estava... Entre as dez caixões, estão o que leva ao corpo de Maria Portelo, de 61 anos. Todos foram secundados hoje no cemitério municipal de Taruã, em Manaus. No caso de Maria, que faleceu em casa, com sintomas de Covid-19, segundo a família, o encerro aconteceu dois dias depois da morte. O serviço vulnerável demorou mais de 24 horas para retirar o corpo dela. Agora eles vão encerrar o fogo. Olha aí, gente, para você ver. Nesta terça, os caixões voltaram a ser colocados lado a lado nas balas. E não mais empilhados, como havia sido determinado ontem pela Prefeitura de Manaus, para otimitar espaço. Nas 24 horas em que a medida ficou vigente, 18 corpos foram enterrados, um em cima do outro. Isso aqui é a hora que eles vão enterrar, três em cima do outro. Nem todas as mortes com confirmação para o coronavírus. Foi a indignação das famílias que provocou a revogação da medida. O caos no cemitério já reflete todo o colapso no sistema de saúde, por causa da pandemia. Quem procura atendimento nos hospitais, nos socorros, encontra as portas fechadas. Dona Raimundo, por exemplo, não conseguiu enterrar a filha, com sintomas de Covid-19, em dois hospitais. Nesta terça, o Amazonas chegou a 4.377 casos e 351 mortes confirmadas por coronavírus. O governo afirma que praticamente não há mais páginas nos hospitais públicos e pronto-socorros para atender pacientes com Covid-19. O Hospital de Referência, o FIASIS, também está com todos os leitos ocupados. A taxa de ocupação hoje é de 94%. Temos uma dificuldade muito grande para conseguir mão de obra especializada como médicos e pensivistas, fisioterapeutas, atendimentos e pensivistas. Então, esses profissionais ficam lá na beira do leito. Nós estamos trabalhando todos os dias aí, vamos lá mais tarde, estamos contratando profissionais. Vai chegar um momento que a gente não vai ter condição de resolver isso daí. E até hoje está aumentando o significado da saúde. Os números estão escondidos na estadual. Indícios de subnotificação também no Rio Grande do Sul, onde dispararam as internações por doenças respiratórias. Já são 14.900 internações por doenças respiratórias no Rio Grande do Sul, só nesse ano. Segundo a Fundação Oswaldo, o nosso número é 10 vezes maior do que observado nos primeiros quatro meses do ano passado. O pico de internações aconteceu entre 29 de março e 4 de abril. Há esses dias, 472 pessoas que eram entradas no hospital. O Rio Grande do Sul já tem mais de 1.300 casos de Covid-19 confirmados e 49 mortes. Para o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pode haver subnotificação. Um indício disso vem da ocupação dos leitos de UTI dos hospitais de Porto Alegre. As internações de pacientes com o que o Brasil vai dobrar desde o fim de março. Isso pela sua experiência de pacientes que possam ser em caso de Covid-19. Muitos deles não já são os casos. Esse momento expressivo acontece dois meses antes do inverno chegar. No momento de ter essa época, as internações por problemas respiratórios já costumam sobrecarregar os hospitais aqui no Pratido Sul, que perguntam os pacientes de Covid-19. Esse período de internação é mais longo. Costuma durar de 7 a 21 dias.